Oi, Barbie, oi, aqui Essa música daqui é a Barbie Girl Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha posição É diferente, sou muito fluente Andam Barbie, vamos Barbie Vou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha posição É diferente, sou muito fluente Andam Barbie, vamos lá